Até o momento, cerca de 104 milhões de habitantes, o que corresponde a 48% da população estimada, responderam as perguntas do Censo 2022. Em Pato Branco e região, o ritmo de coleta de dados também está lenta por falta de recenseadores. Aqui a gente está em torno de 40% das casas que o pessoal já passou. No site do IBGE, a gente consegue ver como é que está esse andamento. Então, na nossa área, quase todos os municípios estão com esse andamento também. A gente está um pouquinho melhor em Chopinzinho Coronel Domingos Soares. Diante do cenário de atraso e da dificuldade de contratar recenseadores, a coleta de dados foi prorrogada. Em Pato Branco, há apenas 40 pessoas trabalhando, de 75 vagas que foram disponibilizadas. A maior dificuldade é mesmo a falta de recenseador. Aqui na nossa região, são muito poucas pessoas que recebem mal recenseador. A gente, infelizmente, teve alguns casos do pessoal que foi até um pouco violento, mas é pouca gente. Em geral, os recenseadores estão sendo bem recebidos e eles estão trabalhando direitinho. Quem está trabalhando, está trabalhando muito bem. Então, está tudo certo com quem está na rua. O problema realmente é a falta de recenseador. A coleta do Censo 2022 é feita através de dois questionários. O primeiro é composto por perguntas simples, o outro por perguntas mais abrangentes. Então, são dois questionários. O questionário básico são seis perguntas por pessoa. Então, você responde a tua cor ou raça, se você sabe escrever, data de nascimento, coisas bem básicas. E o questionário da amostra aqui vai detalhar melhor a vida da pessoa. Então, vai perguntar onde você nasceu, onde você já morou, vai perguntar se você tem alguma deficiência, vai perguntar sobre trabalho e sobre estudo. Então, é mais detalhado. E daí, no caso desse questionário, dependendo de quantas pessoas têm a família, vai de 15 minutos até uma família grande e pode chegar a ficar meia hora respondendo.